Bom, eu queria falar hoje sobre mentira, sobre mentira, mentira de político, muito difícil né, a gente descobrir mentira de político, mas eu queria falar de mentira de político por uma, contando uma história, né, lembrando de uma história, eu queria, nós temos o som da mentira, não, nós temos o áudio de uma mentira aí, não, ou não, ainda não, não tem problema, mas vamos lá, talvez eu tenha mandado e não chegou, talvez eu tenha feito algum erro na hora de mandar, mas não tem problema, tem uma mentira que entrou pra história como uma das maiores mentiras da política mundial, mentira contada em campanha, mentira que tá completando 34 anos, mentira feita em 1988, por ser uma das maiores mentiras mundiais, não é nenhuma mentira brasileira, porque uma mentira brasileira não entra pros rankings das mentiras mundiais, é uma mentira americana, contada pelo então candidato a presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai, não o filho, em 1988, quem foi candidato foi o Bush, pai, ele era vice do Ronald Reagan, que já tinha sido eleito duas vezes, então não podia ser candidato pela terceira vez, apoiou o seu vice, George Bush, o filho, Bush filho, seria eleito em 2000 e reeleito, mas o Bush pai foi eleito e não foi reeleito e não foi reeleito por causa desta mentira. Na campanha de 1988, disputando ele republicano contra um candidato democrata, o candidato democrata dizia assim, eu não vou aumentar impostos, mas não descarto, eu não quero aumentar impostos, mas eu não descarto, ele e seus assessores viram uma oportunidade de falar, vamos marcar uma diferença, ele não descarta, eu não vou aumentar, eu não vou aumentar de jeito nenhum, então ele falou uma frase que era assim, leia os meus lábios, não haverá mais taxas. Em inglês isso virou uma frase de seis palavras, num discurso de quase uma hora e entrou para a história como uma promessa ousada, um ato de genialidade, que coisa espetacular, não vamos aumentar os impostos e tal e ele se elegeu. Se elegeu, aquilo que parecia genial, em algum tempo mostrou-se uma grande farsa. Ronald Reagan já havia aumentado os impostos alguns, algumas vezes. Ele, a certa altura, com o governo dele com um problema orçamentário, a economia americana não indo do jeito que se imaginava ou que se desejava, foi lá e fez o que? Aumentou os impostos. Mas aumentou vários impostos, inclusive o imposto de renda. Quando ele falou que não ia aumentar os impostos, vários analistas disseram que ele não tinha condições de falar aquilo que ele estava falando. Não era uma promessa, não era um compromisso, era uma frase que ele sabia que só tinha valor para obter votos. Daí ser uma mentira. Daí ser uma mentira. Resultado, aquilo que foi fundamental para ele elegê-lo foi fundamental para não reelegê-lo e ele perdeu a eleição. Quando tentou a reeleição, por razões óbvias, mentiu, entre outras coisas. Mentiu, mentiu. Como é que você sabe o que é uma mentira e o que é uma promessa que você não pode cumprir? E eu chamo atenção para esse ponto porque a gente está no ano eleitoral. 2022, temos eleição para presidente, temos eleição para governador, temos eleição para senador, temos eleição para deputado federal, temos eleição para deputado estadual. Ouviremos as mais variadas promessas. E aí tem coisa que a gente tem que separar. O que é promessa e o que é mentira? O que é promessa que eu não vou conseguir cumprir e que eu não sei se eu vou cumprir ou não, mas eu vou tentar, eu vou buscar. E o que é uma mentira que eu já sei que eu não vou cumprir? Tem coisa que você não pode cobrar o governante por ter falado A e ter feito B. Fernando Collor falou assim, é mentira que eu vou confiscar os ativos dos brasileiros, confiscar o dinheiro das pessoas. Quem vai fazer isso é o candidato do PT. Quem vai fazer isso é o candidato do PT já passou para o exagero, mas você não pode querer que o candidato diga eu vou confiscar o dinheiro das pessoas. Não dá. É um absurdo, ele vai ser cobrado, mas não dá, não dá. Não dá para você esperar que um candidato diga que vai, por exemplo, romper relações com determinado país. Não dá para você cobrar dele certas falas que são mentirosas. Elas faltam com a verdade, mas até expõem a segurança nacional se falar a verdade. Então, não dá. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de promessas que os candidatos fazem e que eles já sabem que não vão cumprir. Eles já sabem que é cascata. Não tem como. 2014, o quadro da economia já mostrava que a situação brasileira não era boa. A economia já tinha crescido 0,5% naquele ano, ou cresceria 0,5% naquele ano, porque o ano não tinha acabado quando houve a eleição de 2014. A Dilma fez mil promessas. Ela sabia que ela não ia poder cumprir. Ela sabia que ela estava mentindo. E isso vale para uma série de campanhas. O real congelado, mais forte do que o dólar, sendo segurado na mão grande, que garantiu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, de repente o dólar explodiu. O presidente sabia que a situação não era confortável. E, portanto, as promessas e as falas continham grande número de verdades. Cobrar dos políticos que não falam verdade é um pouco de infantilidade. Mas, mas, fazer um alerta para que a gente preste atenção, é redobrada ao que eles nos dizem, aí não é um exagero. Aí não é um exagero. O amadurecimento da democracia passa por punir os mentirosos. Óbvio, aconteceu com o Bush Pai. Foi punido. O eleitor americano disse não. Você mentiu. Tchau. Tchau. Perfeito. Irretocável a atitude. Mas será que a gente vai precisar contratar um presidente, aceitando suas promessas vigaristas e mentirosas, para daí então só não reelegê-lo? Ou será que nós devemos, como eleitores, começar a prestar atenção ao que dizem e analisar as promessas como os analistas fazem? Prestar atenção ao que fazem os analistas, ao que dizem os analistas, para evitar engolir um sapo e depois de quatro anos ter que mandar o sapo embora? Então, prestar atenção, isso vale para os candidatos a presidente, governadores, principalmente os do executivo, principalmente os do executivo, mas a gente está tão acostumado a conviver com as mentiras que a gente assumiu que politicamente. E depois, tudo bem, tudo bem coisa nenhuma. Então, vamos prestar atenção ao que dizem para fugir das empulhações. Candidatos prometem mundos e fundos. Candidatos falam que vão transformar nossa vida. Candidatos dizem que se a gente votar neles, a gente vai se dar super bem, de um jeito extraordinário. Será que a gente não tem condições de lutar contra isso, prestando atenção, abrindo os olhões, abrindo os ouvidos, em vez da gente ficar batendo boca pelas redes sociais, em defesa dos nossos candidatos, começar a prestar atenção ao que dizem, inclusive, os nossos candidatos e os candidatos dos outros, para começar a comparar as propostas. E como é que vai fazer isso? Mas vem cá, o outro está dizendo que o senhor não vai conseguir. Como é que é isso? Prestar atenção, ler. Então, não é como disse o Bush, desafiou a sociedade, falou, read my lips, leia os meus lábios. Não, não é leia os meus lábios, não. Leia a minha mente, ouçam o que dizem aqueles que analisam aquilo que eu falo. Não dá para aceitar o embuste, não dá para aceitar a enganação. E é de, a cada quatro anos, em quatro anos, que a gente vai engolindo enganação atrás de enganação. Nós não podemos fazer isso. Então, temos que ser mais rigorosos. Aqui, na Band News FM, a gente tem feito um trabalho cuidadoso de cobertura das eleições, sem paixão partidária, sem paixão eleitoral, mas desapaixonado pelo Brasil, apaixonado pela ideia de que a gente pode ter um Brasil cada vez melhor. Melhor para você, melhor para nós, melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para aqueles que acreditam nas coisas que a gente acredita, para aqueles que não acreditam nas coisas que a gente acredita. Mas, para que todos nós possamos levar uma vida melhor. Para que a gente possa voltar a crescer. Ou, pelo menos, se não, voltar, porque vivemos voos de galinhas. Mas, começar um ciclo de crescimento para que todo mundo possa viver melhor. Viver melhor é mais dinheiro no bolso. Viver melhor é algum dinheiro no bolso. Viver melhor é o primeiro emprego. Viver melhor é garantir o segundo emprego. Viver melhor é poder trocar de emprego, trocar de trabalho, empreender, poder ter crédito para fazer alguma coisa, comprar o que quer, ou aquilo que pode, ou aquilo que tem direito. É ambição, é direito a gente ter uma ambição de trocar o carro, de trocar a casa, de mudar de função, de mudar de cidade, de trocar atividade, de começar uma vida nova. Para isso, precisa ter um país estável, diminuir essa criminalidade horrorosa. Hoje, amanhecemos com essa história horrorosa desse mais um ataque do cangaço. Mas, é ataque do cangaço. Hoje, a gente fala do programa do cangaço. É ataque da quadrilha do Pix, a gente fala do Pix. É ataque da quadrilha do Tinder, a gente fala da quadrilha do Tinder. É ataque da quadrilha dos entregadores, a gente fala dos entregadores. Nós estamos cercados. A gente quer se livrar disso. Quem é que vai resolver esse problema da criminalidade? Todos os candidatos a governador vão dizer. Não sou do meu governo se eu entrar. No meu governo se eu continuar. Como? Se você vai continuar, vai continuar como está. Mas você vai entrar, vai fazer o que que o outro que está aí não fez? Ou o outro que está aí é um idiota? Quer dizer, então, que com o outro que está aí, vai trocar, o novo governador vai trocar todos os policiais do Estado. Todos os comandantes. Não vai mais ter coronel. Os coronéis vão ser substituídos todos. Calma. A estrutura é a mesma. Como é que você vai mudar tudo? Vou melhorar a saúde inteira. Como é que você vai melhorar a saúde inteira? Você vai trocar todos os comandos de todas as UBSs, de todas as UPAs, de todas as... Tudo. Tudo. Todos os professores vão ser substituídos. Todos os coordenadores. Quer dizer que entra um secretário novo, entra um ministro novo e o Brasil vai ser um país completamente diferente? Porque você é outra pessoa? Mas o que você é, marciano? Então, o que quer ficar, por que não fez? O que quer entrar, como é que vai fazer? Nós não podemos dar espaço para o embuste. Ou a gente fica intransigente, ou esses caras vão fazer a gente bobo. Então, eu estou trazendo um exemplo de uma das minhas maiores mentiras do mundo, que está completando 34 anos esse ano. Não vou aumentar os impostos. E ele aumentou. E ele sabia. E todos os candidatos sabem que não vão fazer isso, que não vão fazer aquilo, que vão fazer isso, que só vão conseguir fazer aquilo, e tentam nos enganar. Falei da cobertura da Band News FM para dizer o seguinte, nós vamos ficar com os olhos e ouvidos abertos. E trazer aqui, para você, uma visão crítica do que dizem os candidatos. Crítica não no sentido de dizer para você, não vote nesse porque esse é de esquerda, não vote nesse porque esse é de direita. Não. Mas analisar as propostas e perguntar como esses caras vão fazer isso. E separar o joio do trigo. Essa promessa aqui tem um lado interessante. Essa daqui não dá para fazer. Não dá, porque já tentaram, não deu. É isso. É esse cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não pode ser feito de bobo. Não dá. A gente não tem tempo para ser feito de bobo. A gente não pode deixar.